É, os amigos que brotam de bem aqui Se não te ver de com aquela nem olha pra você Famoso apelão no beat Copia e ratão É assim ó, tive, tive passar na minha rua Toda cavalona e o bandido experiente Sei que tu gosta da lombra Lombra da maconha pra te satisfazer Só deu a chota pra mim porque eu porto um apetite É, os amigos que brotam de bem aqui Se não te ver de com aquela nem olha pra você Entre pra boca e agora eu tô de pesa De volta ó, eu tô comendo várias teca E ela vai répar demais Não me queria e agora Quer me dá por certa, só porque eu tô de pistola Quer me dá por certa, só porque eu tô de pistola Quer me dá por certa, só porque eu tô de pistola Os amigui que bota de preto Se não tiver dito aquela nem olha pra você E agora eu tô depressa Que melhor tá comendo várias tegas Ninguém tá gritando com ele não A partir de agora Apelou no beat, cara Tive, tive passar na minha rua Toda cavalona e bandido experiente Sei que tu gosta da lombra Lombra da maconha pra te satisfazer Só dei o achota pra mim porque eu porto um apetite É, os amigui que bota de ver aqui Se não tiver dito aquela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô depressa De melhor tô comendo várias tegas E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Não me dá por você, não me dá por você, não me dá por você Não me dá por você, tá só porque eu tô depressa Não me dá por você, tá só porque eu tô depressa É, os amigui que bota de preto Se não tiver dito aquela nem olha pra você Entrei pra cá E agora eu tô depressa De melhor tô comendo várias tegas Ninguém tá gritando pra ele não A partir de agora, apelando o beat Cara, safado